Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e já trago para vocês mais um vídeo do game Mario Hoops 3 on 3, jogo exclusivo para a Nintendo DS. Hoje nós temos o vídeo final da nossa série, então a gente vai para o Rainbow Tourney, no último vídeo nós terminamos a Star Tourney, e hoje nós vamos para o Rainbow Tourney, eu dei uma tentadinha antes, está bem difícil, então a gente vai ter que escolher os melhores jogadores. Eu vou escolher o Mario, vamos ver quem mais, Diddy Kong, a Peach e o Diddy Kong, vamos nesse time aqui, beleza, nós vamos iniciar jogando aí contra o time da Dixie Kong, o time da Dixie Kong aí conta com o Daisy, o Waluigi e a macaca própria, né? Bom, primeira pista aí, Round 1, Sherbet Land, essa pista é complicada porque para fazer roubada de bola você vai deslizar muito nela, e isso vai ser um grande problema, tá? Eu não consegui ainda dominar roubada de bola aqui nesse estágio, você tem que estar muito tranquilo para isso, e o importante daqui é que cada cestinha nesse lugar conta, porque é complicado você fazer as cestas, né? Então, tipo, mesmo que seja uma cesta pequena, cesta de 22 pontos, por exemplo, ali, vai contar muito, o que vale aqui é velocidade, porque senão depois começa a pressão, e aí com a pressão vem o erro, né? Por exemplo, ali eles já vão querer marcar Vai, e vem, e vai, vira a balaga e vem, que vem, que vai, vira a balaga e vem Vai, Peach! Já roubaram Estão roubando muito o meu erro Nossa, o pessoal tá dançando aqui, né? Dançando, 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 dan-dan-da-dan-da-dançando Vai! Beleza! Fizemos! Eu descobri da pior maneira que isso aqui não dá pra brincar, cara Vocês podem estar achando que tá fácil, não tá fácil nada, cara Tô usando toda a minha capacidade Pra fazer isso aqui, e ainda tô manetando demais, cara Ó, o cara nos rolou De maneira absurda Vamos lá Ai, caramba Na boca, na boca Ai Não deixa, não deixa crescer Sai daqui Não Pare Ah Tá me rolando Eu vou mudar o mundo Com a minha cesta, seu bicho Toma aí 36 89 é 0 89 é 0 Tem eu que lhe cicar pro meu boneco e ganha Uou, uou, uou Vou roubar todas as tuas moedas Tu não vai conseguir crescer aqui, não Ele tá só esperando eu passar Mas usei um movimento que ele não esperava, né? E nem eu esperava Que fizesse isso Vai! Desliza! Isso, vamos usar Ah Ó, que absurdo Ficou meia hora ali Cadê a gravidade? Cadê a gravidade? Gravidade não existe no Mario Seu bicho Existe sim Pronto 17 moedinhas No seu popô 37 pontos Vamos lá Ela nos rolou Ó, ela fez uma cesta seca Vocês viram ali, né? Ela só pegou a bola E foi enterrar Não pegou moeda Não pegou nada Ela driblou E passou por geral Como eu vou tentar fazer agora Toma Chupa aí Vamos lá Quantos? 151,47 Assim vai terminar o primeiro tempo Tamo bem, galera Tamo bem Acabou Quase fizeram cesta de novo Vamos lá Troca de campo Vamos lá Roubadinha de bola Roubadinha de bola Vamos lá, galera Jogadinha e ensaiada Jogadinha e ensaiada Nossa Fizemos Linda, Peach Linda Ah, eu sei o que eu sou Eu disse que a jogada foi linda Ah, mas você também é Ai, obrigada Isso Vem aqui Olé Ele olhou assim pra mim, né? Olé Não Nossa Fizeram uma cesta linda, cara Essa cesta, olha Eu bato palma pra sua cesta Isso Moedinhas Sempre haverá tempo para as moedinhas Cuidado Ela tá perigosa Contra esse negócio Não dá como Não tem como, cara Pá Quando alguém pega essa estrelinha Cabuloso, cara Pegue ela E a casa da mãe Joana É Ah Mario ruim Não, eles tão se aproximando Não deixa chegar Acontecer a mesma coisa Que a final do último vídeo Nenene Nenene Mario Opções Esfria a cabeça deles Ih, eles me congelaram Se solta Me larga Meu Deus Isso, golpe do miau Esse aí Vai Isso Tira a zaga 201, 201, vamos lá Tem um minuto ainda Um minuto é suficiente para qualquer uma das equipes ganhar Aproveita a pitch Ei, 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 ei Ei, ei Não, 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 não Eu te conheço Vou te tacar o peru Vai, Mario Boa Long shot Mais 40 pontos Galera, tem 39 segundos ainda Parece que esse relógio está contra mim Relógio não anda Claro que não anda Ele fica parado dentro das horas Cala a boca Cala a boca Cala a tua Não enche meu saco Ai, ai, ai Macaquinho Cuidado A macacaxita vem atrás de ti Cuidado Cestinha Cestinha Não deixa Ah, não deu Mas já ganhamos, cara Importa O que eles fizessem ali Vamos fazer uma cesta de final Vamos Isso É nóis Tá Temos uma pontuação boa 100 pontos de diferença, galera Tá Fizeram ali Faltando Nada, né Pra terminar 20 pontos Mas ok Acabou o jogo Pitch Mario On Diddy Kong Win É, cara Esse campeonato vai ser ferrado Primeira partida nós ganhamos Mas cada Acho que cada Lugarzinho Cada quadra Vai ter uma coisa diferente Bom Wario ganhou do Luigi Donkey Kong ganhou Wario ganhou do Luigi, né Donkey Kong ganhou do Bowser Jr. Bowser ganhou do Yoshi Agora vamos contra Bull Beardle e Wario E o lugar que a gente vai jogar Round 2 Bluetour C Meu Deus Por que que eu tenho Um préstimo pressentimento Sobre isso? Nossa É todo mundo lento Aqui embaixo Que absurdo A gente tá jogando Em câmera lenta Meu Deus Eu vou ter muita dificuldade Aqui Eu gosto de velocidade Toma Beardou Você é minha Digo Você é meu Ah sei lá Vocês me entenderam Preciso marcar aqui Pronto Ó Tá Pelo menos dá pra enterrar 29 Mas eles estão com muita moeda Cara Eu tenho que desarmar isso aí Ah droga Não Eles vão fazer Óbvio Bateu em mim o casco verde Cara 48 pontos Vamos lá galera Eu sei que é complicado Mas jogador bom Joga bem até Embaixo d'água What Isso Vamos galera Fala galera Vai Mario Vai Peach Faz Droga Ela conseguiu me parar Em câmera lenta ainda Vamos Droga Parado Em nome da lei Você não tem distintivo Vem aqui Volta aqui Perdeu uma corridinha ali Por que que ele tá invencível Ele não tá invencível Ele só tá com velocidade Ó o Blopper Enganou ele Peguei Beleza Beleza Passa Passa Ah Roubaram a bola Não deixa Não Isso Impede qualquer pontuação deles Arremessa Mario Ah Jogo ruim Estão me perdendo Estão me perdendo Meu Deus Não teve quase sexta aqui Cara Eu já entendi o teu plano do mal Cara Pega do mal Pega do mal Olé Errou Não 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 Marcou Droga Tá galera Assim ó Seguinte Chega de brincar Tá Mantenha a paciência Tranquilidade Aqui nós estamos com o faco Com o queijo na mão É só fazer o sanduíche Vamos lá Que sanduíche Ixi Beardle desgraçada Beleza Vamos lá galera Marca Isso Recuperei uma boa porcentagem de pontos 40 Estamos 3 pontos atrás Só que eles tem 10 moedas Cuidado Correção Eles tinham 10 moedas Agora vou marcar de novo Vamos lá Isso Pode não ser muitos Mas eles estão com 21 moedas Cuidado cara Pelo amor de Deus pessoal Cuidado Tem que desarmar esses caras Isso E só Irikong Pega o bagulho Passa pra Pitch E marca Pitch Vamos lá Pega Beardle Pega Beardle Isso Agora você está sozinho na grande área Aproveita Isso Boa fera Beleza Viramos Viramos Mas calma que não está tudo seguro ainda não Tem um minuto ainda de partida Droga Ah fez uma cestinha né Desgraçada Está muito perto Está muito perto Está muito perto A boné Jogar a 47 Pessoal Jogar a 47 Só não perde essa bola Falei para não perder a bola Eles estão osso aqui Estão na marcação Ferrada Eu acho que eu estava fazendo especial da Pitch Blopper Ui Não 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 assim Vai Pitch Isso Boa Esses 49 pontos vieram a calhar 14 segundos Vai Diddy Kong Vai Mario Beleza Seguramos Estamos na final Pitch Mario On Diddy Kong Win Difícil cara Ah Eu quero ver essa O último cara Esse último vai ser muito ferrado Meu Deus Vamos para a final Final Tinha que ser contra o Bowser Bowser Para Troopa E Fly Guy Vamos ver qual O lugar Raybon Town Final Pirate Ship Tá Beleza Deve ter o Kraken Nos impedindo E coisa e tal O Kraken né Isso O Kraken impede todo mundo Ó Eles vão passar bem rápido As coisas Eles são Tricks Nossa Aqui vai ser complicado Cara Olha é muito bom Ele é muito bom Eu não consigo tirar a bola deles Cara Que absurdo Ele tá me rolando Totalmente Vai Pitch É pra marcar Não deixa Cadê a bola? Cadê a bola? Bola 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 Não Isso Marca Caraca 40 a 0 40 a 0 Vamos lá Os tigres brancos Rau Vai Mario Faz seu nome Cara Faz seu nome na NBA Vamos lá Aí Não é pra largar Filha É pra fazer a cesta Isso Minha filha Caraca 71 a 0 Vamos lá galera Esse estágio é terrível Ele me driblou Lindamente De novo Pega Aproveita as falhas Do cenário Vamos ver isso Como desvantagem Vamos ver isso Como vantagem Como é difícil Pra mim tirar a bola Deles Isso aí só vai me ajudar Beleza Mais 25 Por enquanto o jogo está pro nosso lado Não esfria Não esfria Essa é a hora que o outro time pede tempo Pra esfriar a partida Mas aqui não tem tempo Porque na rua não tem tempo Na rua não tem verplay Na rua não tem nada Não tem nem luz Não tem asfalto Era uma casa Não tinha ingressada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Marcar ponto não Marcaram 30 Vou fazer um ponto Oi Isso Vai Pitch Pitch Levante-se Lâmina Levante-se já Ai caramba Quem pegou Para a trupa Beleza Impedimos ele no ar Pode vir Mário corre Diri Kong Escapa da marcação E cesta 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 Tem que curtir a cesta Todo mundo ansioso Para o fim De fim De 122 a 30 Pronto Acabou o primeiro tempo 122 a 30 Caraca Véi Vamos lá Second period Lembra pessoal Lembra tudo que a gente batalhou Para chegar até aqui Se você não se afastar dele Um de nós vai morrer aqui Traz do Kakashi Isso Mais pontos 20 pontos Então a base é 20 pontos Mais um por cada moeda Provavelmente Por volta disso Calma Vamos lá Cuidado com a mão De canhão Oi 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 Vem a dançar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi 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 Mamma mia Mas per que Não pode Não pode não Tem 2 minutos ainda Cara Vamos nessa Por favor Não deixem a peteca cair Que se não o diabo Vai baixar De vez Por aí Baixar de vez Por aí Foram milhões de anos Dedicado a vocês Mandando vossas cabeças E fui eu quem marquei O que que vocês querem Exigir mais de mim Se tudo o que eu faço Vocês acham ruim Ih 92 Vamos lá Preciso de uma cestinha monstra Vai Denicong No seco Isso Secos e molhados 32 174 Ok Medalha 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 1 minuto e meio Acaba com esse Bowser Acaba com todos os Bowser Acaba com os Balkans Isso graças a Deus que eu desamei ele Não Beleza Eu peguei Chupa Cara Se ele tivesse pego Eu teria muitos problemas Galera Um minuto Um minuto Vou te tacar o peru Fizeram Não deu Ele foi seco Não dava pra impedir esse monstro aí Monstro Mario Eu sei que já falei isso Mas você é um vencedor por ter chegado até aqui Nós vamos vencer Porque isso é Sparta Bitch Isso É o Jesse né Jesse Toma Agora esse aqui Ai o Kraken Tragam mais 8 Kraken Esse monstro Beleza Desarmamos eles Eles nos desarmaram também Mais uma Beleza Agora a gente tá com vantagem Manda ver Manda ver Não deixe eles crescerem É isso que fizeram contigo Nergui Cala boca Fizeram Não Não fizeram nada Não fizeram nada Puxa o saco Mexa o popozão de bolha Que eu vou terminar essa partida Com uma cesta Toma Enterrado Assim como os teus sonhos de vitória Bowser Tira cá o biru 6 segundos Vai marcar Marcou Última cesta do game Provavelmente 162 A 155 Segura E vem Que vai Que vem Que vai Que vem Que vem E assim Gios ganha o campeonato supremo Game Pitch Mario Lol É o Jaspion Robô Ele robô Ladrão Volta aqui Mario Vai atrás dele Não é possível Não é possível Que tem mais uma partida Acredito Raybon Tourney Extra Ninja Black Mage E White Mage Que absurdo Ai o jogo é feito pela Square Enix Verdade Cara Raybon Ship Ai tu quer me ferrar né brother Tá Nós vamos lá Nós vamos lá Nós vamos mais um jogo Nós vamos desperdiçar essa chance Quem vai encarar o campeão Cara Nossa Muito bom Vamos lá galera Cheguei até aqui E agora eu vou até o fim O mestre quero ser E sei que vou poder Estou numa Master Quest Ah Ele fez ali de De rodrão hein Esse é esse Filadrão hein Eu bloqueei hein Pirou minha cabeça Esse o coração Feito bola de sabão Me desmanchou Por você Para Vai Passa 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 Diddy Kong Agora Isso Enterra Zaga Ah galera São ninjas e magos Ele é um mago Não posso perder Nenhuma oportunidade Cara Por mais idiota Que ela apareça Tipo essa Vai Hazen Churiken Nossa Que lindo isso Não se distrai Pelo inimigo Nós também somos Muito bons Tá Então a gente não teria Chegado até aqui Vamos lá Desarma Galera Tô fazendo balaca Na minha frente Né Tu quer palmito Então tu vai tomar Esse palmito Diddy Kong Nossa Marcaram Uma cesta Colossal 51 Meu Jesus Vamos lá Guys Não desiste Nem por um segundo Quem pensar em desistir É fraco Aqui Vamos Entra a cesta Eles estão bloqueando Como boss Pega E faz Pitch Faz teu nome Querida Isso Linda Pode não ter igualado Mas foi muito importante Essa cesta Ele tem duas moedas Não deixa crescer Não deixa crescer É hora da recuperação É hora da recuperação Droga Ele deu que espelhar Armos em mim Bloqueia Bloqueia O tempo acabou Na hora que eles iam fazer Salvo pelo gongo Vamos lá Segundo tempo Galera Segundo tempo Temer Eles vão tentar fazer de bobinho Vamos lá Drikong Aproveita que tu tá livre Cara Isso Aproveitou que tá livre Marca Tá na área sexta 106,92 Nessa Não deixa te intimidar Porque tu driblou uma vez Driblou O Dibli O Dibli é livre Droga Não para Não dá sossego Pra esses caras Isso Não deixa marcar Marca Isso Boa Boa Mais 25 Pra gente Minuto 48 Ainda Cara Não conta com o tempo O tempo vai ser meu inimigo Nessa partida Marca Isso Boa É nóis 153 153 Vamos lá Vou tentar desarmar de qualquer forma Isso Desarma e corre Drikong É contigo Meu querido Vai Pega ele Ninja Tu é um ninja Eu sou o Mario Eu sou Clicion Vai Drikong Passa pro Mario Ah Não era pra jogar pra cesta direto Né menino Parem eles Sem mestre Eu não sou seu mestre Eu sou seu treinador Ha Chupa aí Vamos lá galera 56 segundos O tempo não passa Não deixa eles crescerem em ponto Compreenda Droga Fizeram uma pontuação boa agora 42 Pode dar explosão Meu amor Essa é a última poção Pra usar no meu Chepão Chepão não é tão fácil Quanto pensa Quando seus ataques Já não fazem diferença Eles estão com muita moeda Para essa loucura Toma A enterrada do Jiraya Aí minha filha Ai cara Que delícia A enterrada do Jiraya Próximo Ah Tentei impedir Não consegui 26 Ela fez uns 50 Né Isso Tá Galera 20 segundos Cerca de 48 pontos de diferença A gente precisa marcar mais uma Pra garantir o jogo Mais uma vai garantir Mais uma garante Não deixa Não deixa Não deixa esse maguinho de Araki Ele não é nada perto da lenda Diddy Kong Ganhei Chupa Não tem mais como vocês conseguirem vencer Desistam piratas 252 a 180 Vencemos Peach Diddy Kong And Mario Win Meu Deus cara Foi muito difícil esse jogo Tô suando muito cara Vamos pra cerimônia de premiação Aí sim hein Recuperei o troféu E venci vocês piratas É nóis Uhul Chupa Seus palhaços Parabéns Parabéns Consegui O troféu mestre Que a maior parte das pessoas não conseguiu Vencemos Chupa Todos vocês Ai Mas bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado Da minha série Do game Mario Hoops 3 on 3 Jogo aí Exclusivo Pra Nintendo DS Se curtiram o vídeo E a série Deixem um gostei Se gostaram Dá mais edições favoritos Se são novos no canal E curtem Let's Play Se inscrevam E Muito obrigado Por ter acompanhado até o final Até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Ossi Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.